O que é isso? O que é isso? Espera, não faça isso. Você não quer fazer isso. Bonnie, desliga o carro. Não pode morrer. Deve ser uma perda de tempo gravar isso. Mas Damon, Helena... ou alguém... se encontrarem isso e souberem como fazer funcionar... Diga a todos que eu sinto muito. Não, Bonnie. Diz que eu tentei. Eu tentei fazer dar certo. Ahn... Senti falta de muita coisa. De dizer olá a estranhos. Pedi jantar... em um restaurante. Rir... com os meus amigos. Mas... passar todos os dias sozinha. Sem falar com ninguém. Passar semanas sem falar. A solidão... eu não suportei. E eu só sei um jeito de acabar com tudo. Me desculpe. Jeremy... Espero... que esteja vivendo a vida. Sem arrependimentos. Lute pela vida que você quer. Não desista de você. Seja forte. Foi o que a vovó disse. Seja forte. forte. Levanta, Bonnie. Anda logo. Levanta. Eu vou ser forte. Não vou morrer aqui. Anda. Levanta logo. Bonnie, levanta. Abre. Anda. Vai logo. Abre. Ei, Jeremy. Acorda. Cai. Troca. Jeremy. Acorda, Jeremy. Jeremy. Eu estou bem. E a Bonnie? Ela... Eu a vi. Ela vai ficar numa boa. Ah!